Você sabia que pode transformar uma simples compra em benefícios incríveis? Eu tenho uma super novidade para compartilhar com você. Se você é cliente de cartão de crédito genial e não utilizou o seu cartão nos meses de julho e agosto, ou se é novo por aqui, preste atenção nessa oportunidade. No mês de setembro, ao fazer uma compra com o seu cartão Platinum de pelo menos R$ 50,00, você ganha 500 pontos Livelo. E para quem tem o cartão Black, ao fazer uma compra de pelo menos R$ 100,00, ganha 1.000 pontos Livelo. Não perca tempo. Aproveite essa chance única de acumular pontos e transformar suas compras em benefícios. Você está esperando o quê para começar a usar seu cartão? Olá, estamos de volta aqui com a Conversa com Zé Márcio. Hoje temos de volta uma pessoa que é realmente super importante do meu ponto de vista. Ela trabalha, atua diretamente em um dos setores mais importantes da economia brasileira, que é a questão do saneamento. Temos conosco aqui Marilene Ramos, que é diretora de Relações Institucionais e de Sustentabilidade do Grupo Águas do Brasil. Tudo bem, Marilene? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme ter você aqui de novo, novamente. Agora vamos tentar olhar para frente o que aconteceu entre a nossa última conversa, conversa lá logo depois da aprovação do novo marco ambulatório do saneamento e agora. Bom dia, Zé Márcio. É um prazer estar aqui de novo com você para falar desse tema, porque é um tema que está experimentando uma evolução incrível. Para mim, que acompanho esse tema há mais de 30 anos, nunca se viu nada parecido. Está entusiasmante. Aqui, ótimo. Acho que esse é um bom ponto, porque esse realmente é um grande problema da sociedade brasileira, nem da economia, é da sociedade brasileira, a questão de saúde, etc. Vamos falar um pouco sobre isso. Como é que está indo? Como é que foi esse período, esse início de processo? Já tem alguns anos, três anos, quatro anos, na verdade, desde que mudou o marco regulatório do saneamento. Como é que tem sido a atividade de investimento? Como é que se avalia esses quatro anos de novo marco regulatório? Como todo novo processo, às vezes começa um pouco mais devagar e vai ganhando velocidade de cruzeiro. Eu diria que nós estamos chegando aí nessa fase. Olha, desde 2020 para cá, já foram 20 leilões, são 115 bilhões de investimentos contratados, entre investimentos e outorgas pagas, a serem pagas. A maior parte desse investimento vai acontecer nos próximos, até 2033, ainda que os contratos de concessão tenham 30, 35 anos, mas como a meta é universalizar a água e esgoto até 2033, então a maior parte desses investimentos vão acontecer até lá, e com isso é um movimento enorme, em termos de nós temos hoje mais de 30 bilhões de pessoas que já na área de abrangência desses contratos, que serão diretamente beneficiadas com água de melhor qualidade, o serviço de melhor qualidade com coleta e tratamento dos esgotos também. Então, e é o meio ambiente, é o mercado de trabalho, é a indústria nacional, porque uma parte dos equipamentos, dos materiais que são usados no saneamento são produzidos aqui localmente, então movimenta toda a indústria de infraestrutura, indústrias de componentes para o setor, então é um momento extremamente positivo, onde nós temos visto aí números que, para o setor de saneamento, são uma grande novidade. A gente tem aí no período aí até de 2017 a 2019, a gente tinha investimentos aí na casa de 16 bilhões por ano, agora em 2023 a expectativa é que a gente já tenha chegado aí a 27 bilhões, então um aumento aí expressivo no volume de investimentos. Agora, o Marilene, isso está espalhado pelo Brasil inteiro, quer dizer, a gente tem esse tipo de processo espalhado, todas as regiões do país estão conseguindo fazer, quer dizer, os leilões e fazer investimento, privatizando esses serviços, quer dizer, tornando esse serviço mais, quer dizer, oferta desses serviços mais intensa, quer dizer, a gente, não é uma coisa concentrada no centro-sul, ou no nordeste, ou no sul, quer dizer, o país inteiro está vivendo esse processo de aumento de investimento em saneamento e universalização do serviço? Olha, é um desenvolvimento que está espalhado, mas ele é desigual, porque os governadores e prefeitos que perceberam a grande vantagem de fazer as concessões, de trazer o setor privado e sair daquele modus operandi, onde a prestação de serviço estava dominada pelas comunidades estaduais de saneamento e pelas próprias prefeituras, os números anteriores a 2020 mostram que 75% da população era atendida pelas companhias estaduais e 20% pelas prefeituras e apenas 5% pelas companhias estaduais. E esse número hoje mudou expressivamente, a gente já está aí, desculpe, 5% pelas concessionárias privadas, como é o caso do Grupo Auro do Brasil, que atua há mais de 25 anos no setor de saneamento. Então, quem percebeu a possibilidade de mudança desses governadores e saíram na frente estão colhendo os frutos desse movimento. Então, a gente tem, desde o caso do estado do Amapá, um estado no norte, pequeno, onde muitas vezes ninguém acreditava que o setor privado não vai ter interesse, mas está lá, a economia equatorial está lá prestando serviço. Depois seguimos com Alagoas, aí o emblemático foi o estado do Rio de Janeiro, a concessão da SEDAI, enorme, e tivemos casos como agora, recente, a questão da privatização da Sabesp, que foi aí uma luta longa, mas que agora o processo se cumpriu, teve sucesso, e esse caso mais recente, como foi o caso de Serginho, mas nós também tivemos no sul, o caso da privatização da Cursan, o caso também aí no Paraná, de parcerias público-privadas feitas pela própria companhia estatual, pela Sanefar. Então, nós temos momentos diferentes, mas aí tem muitos estados onde nada aconteceu, mas que estão, neste momento, muitos deles, num pipeline de estruturação de projetos do BNDES. Então, temos aí o caso... Pode ir, pode ir, por favor. Continua. Não, eu ia falar só do pipeline do BNDES, a gente está vendo aí, para este ano, e primeiro semestre do ano que vem, a possibilidade de termos a concessão em Pernambuco, o estado do Pará, que está tentando correr para tentar ter alguma coisa e apresentar já para a COP30, que vai acontecer em Belém, um município onde você tem 0% de coleta e tratamento de uso, e você vai ter uma COP de clima acontecendo lá, e o estado de Rondônia. E depois vem outros aí, como Paraíba, Rio Grande do Norte, Maranhão, que estão todos aí no pipeline do BNDES. Mas estados, por exemplo, como a Bahia, não tem nada, não há ainda nenhuma pressão. Mas você diria que essa coisa dos estados, você tem muita PPP ou você tem mais leilão de privatização e os estados que não estão fazendo nada. Qual é a ideia? Você tem alguma ideia de por que, por exemplo, o estado da Bahia, que tem certamente problemas complicados de falta de saneamento, de estrutura de saneamento básico, por que eles não estão tentando fazer alguma coisa no sentido de aumentar investimento? Quer dizer, não sei se eu saio do estado da Bahia, mas você vê alguma tendência de aceleração desse processo de tal forma que você... Eventualmente, todos os estados, os municípios vão ser incorporados ou você acha que isso é um processo que vai amenizando devagarzinho, vai perdendo o entusiasmo ao longo do tempo? Olha, Zé, normalmente os estados que não estão engajados ainda nesse processo são estados onde, muitas vezes, há um pouco falta de produções políticas, de avançar com esses processos. Então, os governadores não conseguem ou, por questões internas do estado, eles têm dificuldade. O que a gente está vendo é que, obviamente, nesses estados onde eles não estão conseguindo avançar, tem concessões plenas, onde toda concessão de serviço de água e de esgoto passa para a concessionária privada, existe também uma corrente de se fazer as chamadas parcerias públicas e privadas, onde a companhia estadual mantém a concessão, porém, ela faz uma subconcessão, digamos assim, não é exatamente o termo técnico, mas é só para entender, do serviço, principalmente, coleta e tratamento de esgoto, que é onde as companhias estaduais costumam ter ainda uma maior dificuldade em viabilizar os investimentos necessários para atender o marco. Então, mas eu acredito, o grosso do que aconteceu até agora foi a chamada concessão plena, mantendo as companhias estaduais como produtoras de água, mantendo aí um papel muito importante para as companhias estaduais, como o caso do Rio de Janeiro, o caso de Alagoas, o caso agora de Sergipe, dois casos de privatização que foi a Cursano, Rio Grande do Sul, e a Sabesp, principal, mas, e outros casos, como o Amapá, por exemplo, que foi uma concessão plena, inclusive, a produção de água, já que a companhia lá praticamente deixou de atuar. Então, é um misto de condições políticas, há questões estruturais, nós temos o caso da Cagesse, por exemplo, que tem uma grande importância no Estado e opera uma rede toda de adutoras e reservatórios, açudes, tudo isso, e então, lá se tem o governo do Estado entende que o papel da Cagesse é muito importante e acabou fazendo só parceria privada para a questão da coleta e tratamento de esgoto. Então, são questões, cada Estado tem uma conjuntura, uma conjuntura política, às vezes, uma conjuntura estrutural mesmo, como a gente citei o caso de uma situação do semiárido, que é uma situação diferenciada em termos de gestão de água. Então, aí o papel da companhia estatal fica, acaba sendo preponderante. Então, são situações diferentes, mas a gente acredita que a medida que vão acontecendo esses exemplos de sucesso, esse movimento tende a ganhar tração. Porém, isso também depende muito da capacidade de enforcement do governo federal, porque a medida que quem não cumprir o que está determinado pelo marco do saneamento em termos de se estruturar para apontar que é possível chegar à universalização em 2033. Quem não fizer isso não vai ter acesso aos recursos federais, por exemplo, vai ter algum tipo de penalidade, obviamente, isso não ajuda no processo, não ajuda a dar mais tração nesse processo. É, mas existe, quer dizer, o marco regulatório trata disso, quer dizer, lá no marco regulatório tem penalidades para quem não universalizar nesse período determinado, não é? Quer dizer, acho que... É, mas tem a questão, se sabe, tem aí prazos para se atender, há certos prazos, por exemplo, que vão esgotar em dezembro de 2025, mas pode haver um decreto que estenda esses prazos, não é? Então, aí, essa capacidade de empurrar, tentar vencer as resistências políticas, elas vão ser mais ou menos esse esforço, vai ser maior ou menor, dependendo de como se trata essa legislação, todos os regulamentos aí para o setor. Agora, Marlene, do ponto de vista puramente de eficiência do sistema, da universalização, da aumentar a oferta dos serviços para a população, quer dizer, você diria que existe alguma prepoderância entre parcerias público-privada e concessões plenas ou você acha que é uma questão puramente de condições locais que vão determinar qual tipo de privatização vai acabar acontecendo? Olha, Zé, eu entendo que a concessão plena é mais eficiente, ela é mais eficiente porque você traz tanto para o abastecimento de água quanto para a colher tratamento de esgoto toda a eficiência que empresas com capacidade de investimento com alto nível de gestão que não sofrem influências políticas tudo isso podem agregar. eu fico imaginando por exemplo se ao invés de ter uma concessão plena no bloco onde nós estamos no caso do Rio de Janeiro na Rio Baixamento que é uma das concessionárias do Brasil se eu tivesse um município como nós encontramos aí no interior do estado nós prestando serviço de coleta de tratamento de esgoto mas com um sistema de abastecimento de água completamente ineficiente como nós encontramos por exemplo em Rio das Ossas um município que é um emirado árabe um município que mais que triplicou a população nos últimos 20 anos e que continuava sendo abastecido com uma estação de tratamento de água que não tinha capacidade de atender a demanda então onde os bairros da cidade convivem conviviam com um abastecimento uma vez por semana a cada quatro cinco sete dias isso foi uma questão que a gente assumimos a concessão em dois anos em menos de dois anos nós conseguimos construir uma nova ética nós conseguimos duplicar a estação de tratamento de água existente construir uma adutora de 12 quilômetros e com isso resolver definitivamente o problema de abastecimento de água então obviamente que isso não é uma realidade só no estado do Rio de Janeiro no Brasil inteiro você vai encontrar situações desse tipo então quando você tem a PPP que hoje a concessão ao setor privado é apenas da coleta de tratamento de esgoto que é o que majoritariamente tem sido feito nos últimos anos você acaba mantendo essa situação de ineficiência e quanto mais ineficiente for o serviço de água dificilmente você vai ter um serviço de coleta de tratamento de esgoto muito eficiente eu não posso levar coleta de tratamento de esgoto de água não posso cobrar pelo serviço de água o serviço de água não é adequado então tudo isso gera e aí também duplica custos custos administrativos que são você vai ter aí nesse tipo de arranjo mas eu diria é melhor do que não fazer de nada claro deixa eu só mato uma curiosidade aqui no caso de rio das ossas vocês pegaram o tratamento de água quer dizer a concessão da água e do esgoto é exatamente lá inclusive tinha uma uma operadora privada de esgoto né mas que o contrato de concessão acabou em maio e agora desde maio pra cá a concessão de esgoto também é nossa agora Marilene temos uma reforma tributária aí pela frente como é que você acha que essa reforma tributária vai afetar esse setor afinal de contas é vários setores vão ter aumento de impostos outros vão ter aumento de queda de impostos quer dizer acho que queda ninguém vai ter mas não importa quer dizer eu acho que só a indústria provavelmente vai ter um pouco de queda de imposto mas como é que vocês como é que você acha que essa questão da reforma tributária pode afetar essa questão quer dizer o investimento no setor de saneamento ou se você acha que pode ter um efeito negativo como é que você está vendo esse processo olha todo o setor está vendo com extrema preocupação a forma como a reforma tributária está hoje nós vamos ter um aumento de impostos absolutamente não previsto a gente sai de uma alíquota hoje que nós pagamos em torno de 9.25% para alíquota base de 26,5% ou seja é um aumento de 18% da carga tributária e e por que isso? Porque o setor de saneamento não conseguiu durante todo o processo de tramitação ser contemplado em nenhum regime especial e principalmente nós não conseguimos que a nossa reivindicação é sermos contemplados no mesmo regime do setor de saúde até porque se há algo que não pode existir nada mais verdadeiro do que saneamento e saúde o setor de saúde conseguiu uma redução 60% na alíquota base e nós apesar de termos trabalhado intensamente tanto na Câmara quanto no Senado nós não conseguimos ter sermos contemplados com este valor então a gente vê com extrema preocupação que persiste essa situação existe ainda uma brecha um momento ainda de regulamentação que poderia haver essa mudança e nós estamos trabalhando fortemente para sensibilizar os diversos atores senadores próprio governo federal mobilizar os governadores para esse tema porque é algo é um contrassenso esse o mesmo congresso que foi capaz de produzir o marco do saneamento de apontar destravar o regulamento tudo que estava travando os investimentos de saneamento destravar o mercado e colocar o saneamento na trilha para chegarmos à universalização de 2023 ao mesmo tempo tem um posicionamento na outra linha de jogar agora uma carga enorme de aumento de tributação em cima de um setor que precisa tanto fazer investimento que tem uma limitação às vezes falam não mas isso aí é só pedir um reequilíbrio na tarifa mas nós esbarramos na capacidade de pagamento da população nós esbarramos na necessidade de um volume gigantesco de investimentos que estão a ser feitos e neste momento tirar do recurso do setor para com essa brutal carga de aumento de impostos é algo que não dá para entender porque isso está acontecendo agora eu vou fazer uma pequena correção para te ajudar tá certo você disse que tem um aumento de impostos de quanto é que você falou 18% não não é 18% é 18 pontos de porcentagem na verdade o aumento de impostos é quase 100% porque passa de 9,25 para 26,5 ou seja dobra o aumento de impostos sobre o setor de saliamento desculpa é não eu queria te ajudar porque eu acho que você tem toda a razão eu acho que você vai aumentar o preço do serviço para pessoas que não conseguem pagar muitas vezes tá certo o 18% é quanto nós vamos ter que reequilibrar a tarifa para conseguir 18 pontos de porcentagem mas 100% de aumento de imposto isso aqui é assustador exatamente é claramente uma questão super séria e vai levar aumento de preço para os usuários lá na ponta tá certo então eu acho que na verdade o aumento de preço é infinito hoje o cara não tem o serviço ele vai ter um serviço mais caro tá certo é porque a gente isso é uma particularidade um ponto muito importante que você colocou você faz porque veja o seguinte hoje ele pode ter um serviço de água ele paga pelo serviço de água mas ele por exemplo não tem um serviço de esgoto então na hora que o serviço de esgoto entra ainda que não tenha esse aumento todos esses leilões pressupõem zero de aumento de tarifa a tarifa continua sendo aquela que já era criticada ou pela prefeitura ou pela companhia estadual o problema é que quando você põe o serviço de esgoto em geral a tarifa de esgoto é igual a tarifa de água então você duplica a conta por mais que você não tenha aumento na tarifa então você já tem você traz com a universalização principalmente na universidade você já traz um aumento da conta a se paga e se isso junto ainda vem com mais os 18% fica bastante difícil para para a população cumprir o pagamento e é um grande risco para nós porque operadores porque isso implica em aumento de inadimplência muitas vezes você vai um consumidor um cliente ele indo buscar uma ponte alternativa com riscos vai comprar água de uma água de procedência duvidosa vai buscar vai furar um poço numa região que a água não é adequada ou pode ser contaminada ao invés de usufruir em um serviço de qualidade com segurança que vai proteger a saúde e proteger o meio ambiente então esse é o problema que nós estamos hoje tratando e atuando junto ao Congresso para reverter essa situação agora você diria que existe algum sintoma pelo menos de que isso já é um pouco parte do lobby das empresas das concessionárias estatais estaduais sobre o Congresso ou você acha que não tem nada a ver não não é porque isso afeta todos afeta tanto as companhias estaduais como as companhias concessionárias privadas municipais todos pagarão este aumento do imposto e até isso aqui por isso nós entendemos que por mais que os governadores principalmente porque o governador ele mobiliza muito os deputados senadores do seu estado e tal por mais que eles venham a temer não mas isso aí é uma perda de arrecadação primeiro que hoje ele não tem essa arrecadação o nível de arrecadação é o imposto é mais fácil e e outra coisa é que eles vão ter esse impacto nas próprias comunidades estaduais então são aumentos de tarifa que eles próprios terão que autorizar né e toda o desgaste político e isso traz junto à população então os governadores como atores políticos precisam estar atentos a essa situação e tentar mobilizar a sua base parlamentar para reverter essa situação então nesse é um esse tema a gente nós as concessionárias privadas que temos a RAC1 que é a nossa associação nos mobilizamos juntamente com a ESB que é a associação das concessionárias públicas e precisa para tentar reverter essa situação nessa verdade quer dizer provavelmente quem mais defende essa tarifa quer dizer a tarifa básica de 26,5% é o governo federal que é o ministério da fazenda que não quer criar mais uma exceção a tarifa básica de 26,5% que essa é uma estratégia correta do ponto de vista da reforma tributária está certo mas que no final das contas acaba prejudicando setores que são super importantes do ponto de vista social para a sociedade como um todo exatamente isso realmente da parte do governo federal ele acaba não tendo apoio necessário porque existe essa essa busca por reduzir as exceções agora lamentavelmente como temos outras exceções e digamos temos muitas exceções nada meritórias isso ficou na mão do congresso e aí o congresso em outras conjunturas internas lá acabou indo por essa linha de não conceder esse regime especial para o setor de saneamento você acha que existe ainda alguma possibilidade de voltar atrás nesse processo existe na fase de regulamentação que está agora essa que foi até adiada para depois das eleições municipais existe a possibilidade da gente voltar equivalendo saneamento à saúde e inclusive nós mostramos que o impacto sobre a tarifa base caso isso fosse seja concedido é algo em torno de menor que 0,2% então aquele 26,5 seria 26,7 alguma coisa assim Marilene prazer enorme ter você aqui conosco excelente conversa muito boa para escutar essas coisas importantes que estão acontecendo aumento do investimento em saneamento a possibilidade de que a universalização possa efetivamente acontecer quer dizer eu acho que é realmente muito bom e essa notícia no final não foi tão boa mas quem sabe vamos tentar fazer alguma coisa nessa direção muito obrigado Marilene é um prazer enorme ter você aqui daqui a pouco vou chamar outra vez para ver se a situação continua correndo depois que aprovar a reforma tributária a gente faz novamente tá certo? Muito obrigada Zé Márcio é um prazer e fico sempre à disposição ok um abraço obrigado você sabia que pode transformar uma simples compra em benefícios incríveis? eu tenho uma super novidade para compartilhar com você se você é cliente de cartão de creche genial e não utilizou o seu cartão nos meses de julho e agosto ou se é novo por aqui preste atenção nessa oportunidade no mês de setembro ao fazer uma compra com o seu cartão platinum de pelo menos 50 reais você ganha 500 pontos livello e para quem tem o cartão black ao fazer uma compra de pelo menos 100 reais ganha 1000 pontos livello não perca tempo aproveite essa chance única de acumular pontos e transformar suas compras em benefícios você tá esperando o que para começar a usar seu cartão não perca tempo não perca tempo não perca tempo Obrigado.